Mongo! Mongo! Minha boneca quebrou! Mongo! Ela não funciona mais! Não quer me contar história pra dormir! Mas de onde essa boneca, Drongo? Ganhei de brinde da maquininha do Shoppes! É a Poppy Playtime! Eles dão dinheiro de volta a se estragar! Vamos lá na fábrica pegar o dinheiro, Drongo! Fábrica de brinquedo? Eu sei onde é! Tá longe, Drongo! Estamos chegando! O Aduide! Ah! Você errou de fábrica, Drongo! Será? Aqui não é a padaria! A gente estava indo pra fábrica de brinquedos, Drongo! Ai! O monstro! Corre, Drongo! O Huggy Huggy! Jaca Torta! Que bagunça de fábrica de brinquedo! O monstro de outro jogo é essa, Drongo! O Agluba bebeu! Ah, não! Eu não vou ficar procurando troféu de novo! Chega! Vamos embora, Drongo! Tá, Mongo! Uhul! Conseguimos escapar daquela bagunça! Olha, Mongo! Bibope! Oi, Mongo! Oi, Drongo! Oi, seus folgados! Ai, 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 ai! Ah! Ele seguiu a gente, Drongo! Oh, não! Ju, passa! Vai pra casa! Já! Ele não é cachorro, Drongo! Ele é um monstro que quer pegar a gente! Jaca Torta! Poupará! 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 Desafio você para uma batalha de rap! Jaca Torta! Não sei quem é pior! O Huggy Wuggy ou o Bibope? Bibope é encrenqueiro mesmo! Credo! Olha só, meu chapa! Aqui vai levar tapa! Comigo não, violão! Sai pra lá, monstrão! Melhor sair fora! Vamos, vai embora! Já derrotamos muita gente! Pode ir, não esquente! Cuidado com o Mongo! Não seja tongo! Mongo é bonitão! Não seja bobão! Awww! Agora é sua vez! Pode vir, freguês! Jaca Torta! Fiz até xixi de medo! Corre, gambada! Jaca Torta! Fiz até xixi de medo! Jaca Torta, Boyfriend! Não deu certo! Bibope! Olá, Blubanautas! Entrando no YouTube, lembrem de procurar no canal A Bluba os novos episódios de Mongo e Drongo toda segunda, quarta e sexta-feira! Legenda por Sônia Ruberti